O cara vai cair no barco, só sai. Luiz, eu sei onde tem mais um cara, Luiz, eu sei onde tem mais um cara, Luiz, eu sei Tá no meu teto. Tá, porra, só sai, calma cara, tá gastando muito merda. Tá, porra, só sai, calma. Tá, aqui tem metros, duzentos de pedra. Tá, aqui tem metros, duzentos de pedra. Mano, eu sou muito bom. Tô aqui. Segurei. Ficou tudo. Tem. 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 Torei um, torei outro, matei um. Ai, matei. A gente vai ficar até H no primeiro, ali ó. Tá vendo isso aqui na aberta? Ali, ali ó. Tá vendo? Trinta e dois. Agora nós pegamos raia. Nós ganhamos raia da fight e matamos esse aqui. Gorila, isso aqui só. Ele já tá porrindo. Roubei. Matei. Nice. Entendeu a calma? Agora aqui, ó. Aqui, ó. Se a deita. Ó, tem costa. Tá, eu vi. Tem comigo, tem comigo também, Luiz. Cuidado. Anta, vem com nós. Mano, eu vou... Melhor ir com ele. Ai. Melhor ir lá com ele. Torei. Sei, pufi. Amassei. Finaliza o meu, Luiz. Matei o outro. Ah, subiu. Vem, vem ruxar. Derrubei de novo. Tomo raia. Tô raia. Tô raia. Ele tá raia mesmo, nossa pô. Quer quebrar. Torei um. Torei um. Torei muito. E aí? Tá. Tudo, cara. Alguém clipe aí na live? Alguém clipe aí na live? Alguém clipe aí. Alguém clipe aí? Tchau.